E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando mais um programa de estudo do livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui, a fim de darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 24, titulado O Impressionante Apelo. E estamos, no programa passado, nós estávamos comentando sobre a comunicação vinda da colônia Moradia. Colônia Moradia, irradiando para a colônia Nosso Lar notícias sobre o início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que é o caso aqui. E pedindo ajuda ao trabalho de higiene espiritual, porque as emanações provocadas pelo ódio, pela guerra, elas causam prejuízo às colônias, porque estamos inseridos em um mesmo, um único meio da nossa casa, que é a terra. Nós estamos inseridos no mesmo campo magnético. E isso influencia uma guerra dessa proporção, pode prejudicar as diversas moradas, que são as colônias espirituais. Assim como prejudica a terra, prejudica as moradas. E como elas são construções sutis, vibracionais, as vibrações de ódio podem prejudicar. Daí a pedir o de ajuda, que se consagra o trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta. Então, esses círculos mais próximos da crosta são os mais prejudicados, porque justamente são alimentados pelo ódio daqueles outros nós encarnados. Pelas emanações de ódio, de ódio no modo geral, que a guerra provoca. De indignação, de ódio, de raiva e etc. E ele pede ajuda a isso. E aí, ele fala que, o Lígia explica a ele, que está ouvindo o moradia, velha colônia de serviços, muito ligada às zonas inferiores. Então, essa colônia que está mandando a mensagem para o nosso lar, ela está muito ligada às zonas inferiores. Que é a nossa área, é onde nós habitamos, temporariamente, porque a nossa finalidade é o bem e é o progresso. Mas, enquanto ainda o nosso comportamento for aquele comportamento do homem velho, nós estamos ainda habitando essas zonas inferiores. E, no caso aqui de uma grande guerra, ela naturalmente vai provocar, pode provocar prejuízos a essas moradas, essas colônias que são colônias de refazimento, né? De espíritos que se reconhecem no erro e querem se refazer. Estão doentes. Então, nós paramos, Tereza, no... Parágrafo quarto. Quarto parágrafo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo o moradia... Aí, o Lícias explica, né? Lícias veio. Meu socorro, André Luiz. É, porque ele ficou muito desesperado, o André Luiz, pela notícia. Ele se assustou, né? Pela inflexão de voz do convite desesperador que veio de moradia, né? Do locutor. E aí, ele fala assim. Estamos ouvindo moradia. Velha colônia de serviços muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939, que é quando começa exatamente a... É o período que começa a guerra, quando as tropas alemãs invadem a Polônia. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre a angustiosa situação do mundo. Mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Porque, pelo período que o André Luiz possa ter ficado no umbral, mais ou menos, calculando, quando ele desencarnou, ainda não havia indícios dessa guerra. Lembrando que a época do André Luiz, década de 30, não tínhamos assim a notícia instantânea como temos hoje. Então, até chegar uma notícia, num jornal, daqui, ler, então, isso demorava. Então, não tinha esse indício, não tinha essa ideia. Por isso que ele fica espantado. Ele vai dizer agora... Quer comentar alguma coisa? Não. Ele vai dizer agora... O que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? E aí ele faz esse questionamento. Mas por quê? Será que a última grande guerra, que foi a primeira guerra mundial que se desenrolou de 1914 a 1918? Alguns historiadores comentam que foi de uma violência corporal muito grande. Não tinha o maquinário, que já tinha na segunda, e aí a violência corporal. Há alguns filmes sobre essa guerra. Inclusive, tem um filme, Tereza, que se passa nessa guerra, e na noite de Natal, em que duas tropas inimigas... É muito bom o filme, história real. Não lembro o nome. Só o nome aqui... Vamos pegar esse nome. Vamos pegar. Eu não lembro aqui o nome, mas é muito bonita a mensagem. Que na noite de Natal, era um inverno, estava nevando muito, duas tropas inimigas. Não sei se era alemã ou inglesa. Não sei, não lembro. Mas, e aí, de uma determinada situação, eles... Alguém começa a cantar. Alguém começa a cantar. Isso. Alguém começa a cantar. Olha a música, né? E aí, o outro começa a acompanhar, e aí, pronto. Eles largam as armas e vão se confraternizar na noite de Natal. É muito bonito. É muito lindo. Então, é uma história real, provando para nós que é possível. E é claro que é possível, porque senão a mensagem de Jesus seria toda em vão. É possível, sim. Basta querer. Nós vamos pegar aqui o título do filme daqui a pouco. Então, a gente lembrou disso. E aí, como essa indagação do terrorista fala, essa indignação que ele faz, que diz, mas não bastou a última grande guerra? Aí, no livro dos espíritos, ele diz... Allan Kardec pergunta, na questão de número 743, ele pergunta assim, Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? E os espíritos respondem, sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, como os espíritos estão respondendo a Kardec, dizendo que isso vai acontecer um dia. Porque o progresso é inevitável. A nossa fatalidade é o bem. A nossa fatalidade é ser feliz. É amar. A mensagem de Jesus veio trazer isso. Ele veio dizer e exemplificar isso. Então, que nós normalmente nos assustemos, nos apavoremos, como é que é a reação do André Luiz. Mas guerra de novo, mas isso, isso. A indignação faz parte ainda do nosso convívio de sociedade, mediante o que acontece. Mas que nós tenhamos a certeza de que a informação dos espíritos aqui é correta. Quando nós compreendemos a justiça e praticarmos a lei de Deus, que isso vai acontecer. Aí não vai haver necessidade de guerra. Aí ele continua. Tereza, quer comentar alguma coisa? Não. Aí continua. Lise sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez, o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. É, porque ele achava que morrer era descansar, ou morrer era dormir, ou morrer era comer uva e escutar harpa. Mas Allan Kardec, no capítulo 10 do livro dos espíritos, ele vai fazer algumas perguntas para entender melhor qual é a ocupação e a missão dos espíritos desencarnados. O que eles fazem? O que a gente faz quando morre? E a partir da pergunta 558 até a 584, quem tiver interesse, pode buscar no livro dos espíritos, cujo título é Ocupação e Missões dos Espíritos. Então, na pergunta 558, Kardec começa a perguntar, os espíritos fazem outra coisa além de se aperfeiçoar individualmente? Resposta, eles concorrem para a harmonia do universo ao executar os designos de Deus, de quem são os ministros. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas não é sofrida, como na terra, porque não há o cansaço corporal nem as angústias da necessidade. Pergunta 559, os espíritos inferiores e imperfeitos também cumprem o papel útil no universo? Então, porque a primeira resposta, os espíritos deram com relação aos espíritos superiores, como ele coloca aqui, que são os ministros de Deus. E aí, Allan Kardec quer saber, e os inferiores também trabalham? Como os que moram em nosso lar, como os que moram em moradia, não é? Esses também têm ocupação útil no universo? Resposta, todos têm deveres a cumprir. O último dos pedreiros não participa na construção de um edifício, tanto quanto um arquiteto? Então, tem trabalho para todo mundo. E os mais inferiores, aqueles que já conseguiram um pouco de equilíbrio, eles vão cooperar sim. Um exemplo disso, a gente tem no livro Os Mensageiros, porque a obra de Chico Xavier, da série André Luiz, vem colocar para nós os exemplos e as histórias que vão dar respaldo à teoria que Kardec colocou no livro dos espíritos. Então, ele não está dizendo aqui que todos trabalham? Todos têm ocupação. E aí, no livro Os Mensageiros, eu não me lembro o capítulo, se é 48, o André Luiz, ele assiste a uma situação de um carroceiro que foi coiceado pelo seu cavalo. Os Mensageiros. É, os Mensageiros, eu não lembro o capítulo, se é o 48. E aí, ele tem notícia, porque ele tem notícia de um espírito que fica tomando conta daquele pedaço da estrada onde aconteceu o acidente. Para ele estar ali tomando conta de uma estrada, que não passa tanta gente assim, a não ser os carroceiros, os moradores, ele não pode ser um espírito de uma hierarquia elevada. Não é o caso de um espírito que tome conta de um centro espírita, que tome conta de uma igreja, onde muitas pessoas frequentam. Não é? E como a gente vê, assim, não é porque os espíritos superiores, como a gente já viu aqui, quanto mais superioridade, são os trabalhos mais sacrificiais, os trabalhos mais desgastantes que eles gostam de fazer. Então, imagine um espírito superior que trabalha num presídio, ou que trabalhe no Congresso Nacional aqui no Brasil, não é? Tem que ser um espírito muito elevado para não se desequilibrar com as atitudes dos encarnados. Meu Deus. Mas tem trabalho para todo mundo. Beleza, é o capítulo 41. Ah, é 41. Entre árvores, Mensageiros. Entre árvores, né? Então, ali, o André Luiz mostra para a gente o trabalho de um espírito de uma categoria não tão elevada, que toma conta de um pedaço da estrada. E, graças a Deus, tem trabalho para todo mundo. Aqueles que querem, que já compreendem que a lei de evolução é para todos, e que a gente não evolui dando saltos, que a evolução é de degrau em degrau, que a gente possa, ao desencarnar, aceitar uma tarefa de bom grado, mesmo que ela seja uma tarefa de não tão importância, mas é o começo. Um dia, a gente começa a tomar conta de um pedaço de uma estrada, depois vai tomar conta da estrada toda, depois já vai tomar conta de uma cidade, de uma rua, de um quarteirão de uma grande cidade, e é assim que começa. De grão em grão, como diz o velho ditado, a galinha enche o papo. Agora, estamos falando... Tem uma outra pergunta também, só para terminar, é a pergunta 563. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Acaso confiais ao aprendiz e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Então, aquele que toma conta só de um pedaço da estrada, ele trabalha ali, porque ele ainda não é um espírito superior. A natureza dele ainda não é de um espírito sábio, de um espírito evoluído. Então, ele tem que começar a exercer o trabalho de acordo com a sua própria natureza. Pergunta 563 do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando de guerra, estamos aqui lendo o nosso lar, Segunda Guerra, e aí no capítulo, é bom que a gente entenda, a gente procure raciocinar em cima disso. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, nós já lemos duas questões sobre isso, mas no capítulo 6, é o capítulo da lei de destruição. Então, Allan Kardec coloca na parte das leis morais uma lei de destruição. E aí ele fala assim, é lei da natureza a destruição. Aí ele fala assim, preciso, a resposta dos Espíritos é essa, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamas de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Porque tudo é com a permissão divina, tudo que é a permissão de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O governador da terra é nosso Senhor Jesus, o Cristo. É o construtor da terra, é o que comanda. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele nos conhece, ele conhece as suas ovelhas uma a uma, ele é o bom pastor. No livro do Apocalipse, ele relata ao apóstolo João, que tinha uma poderosa mediunidade, a questão do que viria a acontecer com a humanidade. João interpreta a mensagem com o que conhecia na época e nos escreve o Apocalipse, com o linguajar que ele conhecia. Então, tudo está previsto. A permissão da terra, a permissão da guerra, que é a questão da destruição, é com a finalidade de transformação e de progresso, renovação. Agora, nós precisamos raciocinar que ninguém encarna para fazer o mal. Ninguém encarna para fazer a guerra. Com essa missão. Isso corre por conta do nosso livre-arbítrio. Há uma permissão para isso, porque os espíritos ainda enraigados no mal, eles também são filhos de Deus. Eles também são irmãos de Jesus. Eles também são irmãos nossos. Eles vão progredir também. E aí há necessidade de eles estarem desencarnados para que eles possam progredir, mesmo que eles não consigam ainda alguma coisa nessa etapa que estão vivendo, que provocam guerra, mas alguma coisa eles estão aprendendo. E aqueles de nós que estamos inseridos nessa situação da guerra, que sofremos alguma coisa por isso, é porque estamos em cursos na lei. Isso aí é uma lógica que o Espiritismo vem nos ensinar. Estamos em curso naquilo que nós temos que resgatar. Então, aproveitando uma situação e outra, Deus nos coloca nessa para poder resgatar. Agora, como nós vamos resgatar, já é outra coisa. E muitos daqueles, não nos surpreendamos, que provocam situações de guerra, podem, ou situações beligerantes, de um modo geral, podem, muitas vezes, alcançar o progresso moral muito antes de nós. Não é? Não nos espantemos nisso. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É um capítulo do Evangelho disso. Só sobre isso. Então, pegamos o exemplo do próprio Saulo. Quem lê o livro Paulo Estevão, e medita ali nas suas páginas, aliás, é uma necessidade nossa, é uma obra-prima que nós temos na literatura espírita e cristã, contando ali todo o cristianismo nascente, detalhes. E aí, nós temos o comportamento de Saulo na perseguição aos cristãos de toda Jerusalém e regiões em volta ali da cidade de Jerusalém. Quantas famílias ele prejudicou? Quantas coisas ele destruiu? Construções que vinham de gerações a gerações, ele pôr o comportamento dele. É a questão de números, se a gente for comparar com uma grande guerra. Mas é só questão de volume. Mas ele provocou muita coisa. Mas ele se transformou, não foi? Ele se decidiu, se transformou. E não é o vaso escolhido por Jesus para que nós tivéssemos a mensagem do Cristo no Ocidente? Sem ele não teríamos. Ficaria circunscrita lá o burro de Israel com a coragem desse homem. Mas ele se transformou. Então, há uma necessidade de nós começarmos a raciocinar diferente em cima disso. Para que nós possamos colaborar com o progresso também da humanidade na medida do nosso comportamento. No livro Os Mensageiros, o André Luiz, no capítulo 18, ele vai colocar para a gente ver os serviços que são realizados na espiritualidade. No caso, ele está vindo de nosso lar e ele parou num posto de socorro e ele gostaria de continuar a viagem até a crosta da terra. Mas aí, o diretor lá do posto de socorro, o Alfredo, diz para ele que acha que eles não deveriam ir para a terra, dar uma parada porque está tendo uma tempestade magnética. Por quê? Ele diz assim, sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Quer dizer, está na guerra, na Segunda Guerra. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate de ideias e recomentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres continua cultivando a espiritualidade superior. Então, os pensamentos de quem briga e de quem também está assistindo está criando uma tempestade magnética. E aí ele diz, nossos amigos que trabalham, né, suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis ao olhar humano não disseminem vibrações mortíferas a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. Então, ele, o Alfredo, que é o diretor deste posto de socorro, está dizendo, olha, André Luiz, é melhor vocês ficarem aqui um pouco até essa tormenta que está na espiritualidade de passar, né, porque tem briga, tem pensamentos que estão se entrechocando dos que estão na guerra, os que estão assistindo e o trabalho de alguns espíritos que são os grandes servidores, né, que trabalham em nome de Jesus para aliviar as dores dos encarnados, eles têm muito trabalho com isso. Então, é por isso que Colônia Moradia estava pedindo auxílio ao nosso lar para que pudesse ajudar na higiene psíquica da atmosfera do planeta, a atmosfera psíquica do planeta Terra, porque estava realmente muito, quer dizer, como ele coloca, era uma tempestade magnética, estava uma coisa absurda acontecendo, não é? Então, no livro Os Mensageiros, que está, também se passa na época da Segunda Grande Guerra Mundial, o quanto a gente, graças a Deus, não somos médios a esse ponto, para ver, né, a gente não ia conseguir continuar vivendo tranquilamente se víssemos tudo o que acontece na contraparte espiritual do nosso planeta. e hoje em dia não está tão diferente assim. E que a gente possa, como o Alfredo diz para ele, fazer parte do número de homens e mulheres que, apesar de todas as guerras, todos os conflitos, que a gente possa manter a nossa serenidade espiritual confiando em Jesus, fazendo as nossas orações, continuando com os nossos estudos, os nossos trabalhos no bem. vamos ter que terminar, né, Marco, porque... E é, o tempo já está comendo. O tempo está urgindo. Reparei. Mas semana que vem, né, não, semana que vem não, amanhã. Eu estou achando que o nosso programa é uma vez por semana, não é, ele é diário. Muito obrigada a todos, muita paz, fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio.